O boné é viado O boné pra frente e o mundo pra trás Eu fico bonito, mas tanto faz Eu fico, eu fico, eu fico Eu fico bonito, mas tanto faz É, 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 pois é Olha eu sem boné É, foi mal O boné é mais legal É, é, pois é Senta, 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 senta no boné É, foi mal Olha eu com cabelo radical Tô caldo Tô caldo Tô caldo Tô caldo Tô caldo Meu cabelo é viado Esse momento é bom Olha eu com boné Olha eu sem boné Olha eu com boné Olha eu sem boné Olha eu com boné Que diferença que é Com bom boné pra trás Com bom boné pra frente Você viu Eu fico diferente Com bom boné pra frente Com bom pra trás Eu fico bonito, mas tanto faz Eu fico, eu fico, eu fico Eu fico bonito, mas tanto faz Calma É, 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 pois é Olha eu sem boné É, é, foi mal, o boné é mais legal É, é, pois é, senta, 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 senta no boné É, foi mal, olha eu com cabelo radical É, foi mal, olha eu, olha eu, olha eu, olha eu, olha eu